Hoje eu tenho que adivinhar qual é o jogador e também a sua trajetória no FIFA barra FC pra montar o meu time no draft. Vai funcionar assim, eu tenho 7 tentativas pra saber qual é esse jogador. Se eu acertar, eu posso escolher qual carta eu quiser. Se eu errar, eu sou obrigado a pegar o pior. E o banco de reserva é escolhido aleatoriamente. Eu só posso pegar 2 jogadores do banco pra fazer substituição pelos jogadores do time titular. E está valendo. Ok, que jogador é esse, amigos? Ele começou com 78 no FIFA 14 e agora ele está com 87, 10 anos atrás. Ele chegou no auge dele aqui no FIFA 22 e no FIFA 23. Então acredito que ele já deve estar na casa dos 32, talvez um pouquinho menos. Será que é o Marquinhos? Ou estou falando besteira? Que isso, moleque? Cara, como eu acertei o primeiro, tipo assim, uma cagada absurda. Eu vou pegar aqui o Abdi Pelé, mas ele não encaixa na minha tática, né? Esse, ah, peraí, ele encaixa em meio campo esquerdo. Então vamos pegar o Abdi Pelé aqui. Ufa, vou botar ele lá na esquerda. Vamos pro ataque agora? Deixa eu vir aqui no meio, partiu pro ataque. Vamos ver os jogadores que temos aqui. Ok, aqui eu também não quero escolher ninguém, né? Porque, meu Deus do céu, tanto faz, na real. De qualquer forma, temos aqui esse jogador que no FIFA 17 estava com 73. E agora ele tá com 84, 17, FIFA 17. Cara, ele teve ali no... Olha, teve um... Ele subiu no FIFA 19, depois ele caiu de novo. Ele foi a 21 pro... Nossa, que difícil, mano. Deu um pulo aqui, ficou no 84, 84. Jogou pelo ponto esquerdo e agora tá jogando de ponta direita. Não faço ideia. Não faço ideia mesmo. Hum... Quem eu posso chutar? Sei lá, mano. Não faço ideia de quem chutar. Não sei nem quem chutar. Diaby ou estou enganado? Não, não apareceu ele aqui, ó. Aparecem alguns jogadores aqui. Vamos chutar esse aqui pra ver? Bora. Não, primeira tentativa não deu. Já errei. Isso é muito difícil. Meu Deus do céu. Tô tentando lembrar os jogadores, não consigo lembrar ninguém com 84. Ah, já sei. Sané. Sané tá com 84? Também não. Rashford? Será? Não. Rashford tá de atacante. Ele tá de ponta esquerda. Nem é, ó. Já mostra a posição dele. Vou até botar aqui, né? Mas só de teimoso mesmo. Quem é esse jogador? Não me vem na mente. Não me vem na mente ninguém. Sério. Eu não consigo. Ah, já sei. Policite. Vai. Também não. Meu Deus, quem é, cara? Eu não faço ideia. Sério, eu não faço ideia. Vamos ver quem é. Nossa, não é possível. Que exa. Não deu. Assim eu sou obrigado a pegar o pior. Vou pegar aqui esse jogador aqui, que é o pior deles. Tinha também 76, mas vamos com esse. Depois de um belo início, agora a gente começou mal. Quer dizer, depois de um belo início, a gente ficou mal agora na segunda rodada. Terceira rodada, também não muito empolgante por aqui. Vamos lá. Atacante começou no FED 18. Tá com 60 e agora tá com 84. Ele teve um upgrade bom aqui de 70 pra 84. Aí ele era pratinha. Quem é, velho? Pô, poderia ter uma diquinha a mais, né? 84, mano. Atacante. Ele saiu de 70 do FC 24 e foi pra 84. É um pulo absurdo. É um pulo absurdo. Isso aqui, é... Nem vou tentar. Não vou conseguir. Não vou conseguir nem chutar. Nunca ia acertar. Você sabia? Nunca que eu ia acertar, velho. Dito isso, vamos pegar o pior aqui. Temos duas jogadoras. Eu vou pegar essa aqui do PSG. É complicado. Desafio muito difícil, mano. Na moral mesmo. Ó, agora a gente tem jogadores bons do Liverpool. Seria o mais interessante. E bom, zagueiro de novo. FIFA 17 começou com 72 e agora tá com 84. Ele teve um downwagezinho aqui, ó. Saiu de 86 pra 84. Será que é o Salibar? Não, Salibar não tem caído, né? Salibar não... Vamos lá, primeira tentativa. Nope. Salibar eu acho que é novo também. Acho que eu viajei aqui. É que teve um downwagezinho aqui de 86 pra 84. Ah, já sei. Já sei, já sei. O cara que foi pro PSG era da Inter de Milan. Qual é o nome dele mesmo? Skriniar. Será que é ele? Vamos lá. Não! Eu sei que ele teve uma queda, mas não é ele, não. Jurava que ia acertar. Já sei. Maguire. Não, tô brincando. Maguire não é. Eu sei que não é. Alabar. Não, Alabar já jogou de lateral esquerda. Ou não. Será? Vamos chutar o Alabar? Vai. Também não. Nossa, velho. Sério, é muito complicado. Eu não vou conseguir. Vamos ver quem é. Delete. Ele caiu de 86 pra 84? Vou falar pra vocês que o Delete passou na minha cabeça, mas eu não imaginei que ele tinha caído. Que isso? Bom, então eu tenho que pegar o pior. Tô me dando mal pra caramba esse desafio, né? Temos empate com 80 aqui. Eu vou pegar o João Monteiro. Joel Monteiro. Não sei se fala assim o nome dele. Ele é mais rapidinho, né? Só o Abdi Pelé por enquanto que eu acertei e é o melhor aqui do time. Ai, aqui a gente teve empate em 75. Então nem adianta eu fazer aqui o desafio. Vou pegar o Traoré mesmo, tá? E já vou botar o Abdi Pelé na posição dele. Pronto. Agora é lateral esquerdo. 78, 81. Mas também aqui não tá muito empolgante. Essa é a verdade, né? A gente tá levando azar aí nos jogadores. Vamos lá, de novo. O cara começou de zagueiro. Virou meio campo central. Quer dizer, volante. E agora ainda é volante com 87, hein? Teve uma boa evolução aqui na carreira dele. E é jovem ainda, né? É um jogador jovem. Deve ter os seus 25, talvez. Pô, ele deve ser um dos melhores volantes do jogo, né? Pelo overall dele. 87. Será que é o Kanté? Não, o Kanté eu acho que teve... Vamos tentar o Kanté. Mas eu acho que não é ele, não. Não, o Kanté é bem mais velho do que isso, pô. O Kanté, não, não, não. O Kanté não é. Não é, não é, não é. Varela? Varela é CM. Não é ele. Casemiro, não. Casemiro não seria... 87. 87, eu acho que ele já teve uma Kanté maior. Ele teve uma queda agora, né? Chutei só pra chutar mesmo. Só pra botar um jogador aqui, porque minha cabeça não tá ajudando. Caraca, moleque. É muito complicado. Não, não é esse cara aqui também não, tá? Acho que não é ele, não. Guretschka. Será? Também não. Nossa senhora! É, mais uma vez. Vamos ver qual é a resposta. Eu não sei. Não foi difícil. Não foi difícil. Eu tô muito ruim nisso aqui. O pior. Vamos com o brasileiro, então. Que a zaga nos ajude. Estamos precisando demais. Ó, veio uma zagueira aqui interessante com o playoff. Style Plus, né? Agora o problema é eu conseguir escolher ela. Começou de meio campo direito. Se transformou em ponta direita. Eita! Teve um auge aqui no FIFA 22 com 91. Então foi alguém realmente muito bravo. Salah, não é? É o Salah. Vai, disse que é. Finalmente! Finalmente! Muito obrigado! Eu consegui! Então, posso escolher aqui quem eu quero. Tá? Vamos pegar ela mesmo. A nossa jogadora. Pior que quando eu acertei agora com o Salah, né? Se tivesse tipo um Van Dijk, ia valer a pena. E agora, por exemplo, tem dois zagueiros excelentes aqui. Eu não vou conseguir, quer ver? Começou no FIFA 21, então é um jogador novo. Com 76. Começou bem já com o Verão Alto. E agora ele tá com 88. O Fernandes chutando aqui. Não. Será que é o Beller? Não, o Beller começou no FIFA 22. Talvez, FIFA 21. Também não. Pô, o cara tá no auge dele com 88. E ele não é velho. Quem é esse jogador, mano? Ah, já sei. O Irts. Deve ser ele. Deve ser ele. Deve ser ele. Uhul. Acertamos, mano. Que isso. Beleza. Vamos poder escolher agora... Quem eu escolho? O Rodrigues ou esse cara aqui? O Rodrigues joga de lateral esquerdo também, meio campo esquerdo. Bom, eu acho que esse cara é mais zagueiro. Tem mais físico e mais defesa. Quer dizer, ele perde na defesa. Vamos com ele, vai. Bom, ó. Três acertos. Quem diria? Quem diria? Aqui não foi tão empolgante, né? Então, né. Vamos ver se o acerto também aqui. Começou no FIFA 17. E aí, agora tá com 86. Teve um upgrade do FIFA passado pra esse. Hum, quem será esse jogador? Sempre foi zagueiro. FIFA 17. Teve upgrade. FIFA 17, teve upgrade. Vou chutar de novo, salivar. Não sei por quê. Não. Zagueiro bom, pô. Tá com o overall alto. Kim? Aquele zagueiro, cadê ele? Kim Injaê? Também não. Araújo. Não, Araújo é mais novo que isso. Tô chutando pra chutar. Não. O Rudger acho que tá com mais, né? Será? Será que é o Rudger? Também não. É dele militão. É dele militão. Confia que é ele. Não, acho que... Também não. Caramba, moleque. Tamo disparando a zagueirada aqui e não tô acertando nenhum. Rubem Dias. Acho que ele tá com 88, mas tô chutando também. Cara, é a minha última chance. Tomou ele. Deve ser ele. Era o Gabriel Magalhães, velho. Bom, sendo assim, eu sou obrigado a pegar o pior. Temos um empate em 80 aqui, né? Vou pegar esse jogador mesmo. E agora a nossa última cartinha de jogador de linha. Quer dizer, ainda tem um goleirão. Tem um goleirão ainda. Pô, da Lua seria bom aqui, hein? Começou no FIFA 14 com 58 e hoje ele tá com 85 na ponta direita. Caraca, já foi meio campo ofensivo, atacante, meio campo direito, ponta esquerda. E hoje ele é meio campo direito. Tá com uma cara de sané. Tá com uma cara de sané agora. Aham, sanézinho. É você mesmo? Boa. Então, da Lua. Entra pro nosso time. E agora fechamos, sim, a última carta. Nossa senhora. Deu empate em 70... Não, tem aqui. Eu posso pegar o melhor, né? Então vamos lá. Vamos fazer o desafio. Começou no FIFA 18 com 64 e hoje ele está com 86. Meio campo central, teve uma belíssima evolução. Inclusive deu um pulo de 82 para 86 chutando. Vamos chutar. Começar a chutadeira. Covatite, não. Agora pode ser o Barelinha. Também não. Vitinha. Não, Vitinha eu acho que é muito novo, né? FIFA 18 ele não estava ainda. Né, bem que eu falei. Deve ser algum time mediano. Não deve ser um time top da Europa. Pra ter esse jogador que teve um pulo de 82 para 86. Pior que eu vou quebrar minha cabeça e não vou saber quem é, não. Infelizmente eu vou desistir. Não vou saber. Ah, agora que eu vi que eu posso pegar dicas. Então a gente pode pegar dicas aqui, olha. Ele começou jogando no Argentinos Junior. Mais uma dica. Ô louco. Ah, já sei quem é o cara. Mano, é o... É esse aqui. Não, não é ele não. É o argentino. Tô maluco, tô maluco. Bom, com a dica eu consegui. É o Mark Alistair. Ha! Bom, eu usei a dica. Eu não sabia da dica até agora. Então eu vou fazer o seguinte. Pra esse vídeo aqui, beleza. Eu vou escolher quem eu quero. Nem vai ser uma diferença tão grande assim. Mas pro próximo vídeo a gente pode pensar se eu uso dicas ou não. Talvez eu possa usar só três dicas durante o vídeo todo. E aí eu teria que saber dosar bem onde usar as dicas. O banco de reserva é aquilo que eu falei pra vocês. Pra deixar tudo mais difícil. Quem escolhe... Nossa senhora, olha esse Palmer, mano. Nossa. E eu posso fazer duas substituições. Então vamos lá. Vamos escolher aqui o Palmer. Com certeza é ele. Vai entrar no lugar aqui do Traoré. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou botar esse cara no ataque. Esse cara aqui, ó. No ataque. Vamos tirar esse 76. E vamos botar o Leach Manning aqui de meio campo. E esse foi o time que a gente montou. Agora é testar na partida. O treinador vai ser o Luiz Castro. E agora vamos ver o nosso resumo do Ultimate Draft. Ok. Será que vai dar liga? Vamos descobrir agora. Vamos ver o time do nosso adversário. Pô, interessantezinho, hein. Mais um time pra fazer o... Passar mal aqui no UFC 25. Vamos lá. Boa. Primeiro drible foi bom. Depois o passe, né. Foi horroroso. Ih, rapaz. Ai, ai, ai. Eu odeio esse jogo. Eu não consigo. Eu não consigo. Vamos lá. Mais uma chance de começar aqui, vai. Tentar fazer alguma coisa. Rapaz, se não cuidar vai ser goleado. Se eu não cuidar vai ser goleado. Passou errado. Sorte. Meu time já não é bom. Eu sou ruim. Tudo conspirando pra tomar goleada. Tá boa a bola. Boa. Tem que entrar alguém, né. Boa. Descanteiozinho. Tenta, 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 tenta pra fora. Ô, louco. Olha o Palmer aí driblando todo mundo. Boa. Boa. Ô, bola. Perdi a bola. Facilmente ali. Boa. Boa, Dalô. Chegou atropelando o Vini Júnior. E agora? E agora, time? E agora? Boa, meu goleiro. Ô, que bola, velho. Boa, goleiro. Tá me salvando demais, mano. Olha o espaço pra ele chutar. Boa. Bora, Palmer. Boa bola, hein. Ai, ai, ai. Esse atacante é ruim, mano. Vai embora, vai embora, vai embora. Ô, Abdi Pelé. Vamos. Tá impedido? Tá nada. Palmer. A Abdi Pelé também deixou o cara ali perdidaço, né. Golaço. Bolaço. Olô. Vocês viram isso? A bola desviou no meu zagueiro, parou no pé do Vini Júnior, cara. Qual a chance? Esse meu lateral tá tomando um baile, esse meu lateral esquerdo aqui. Ele não vê a cor da bola. Ele vai errar o passe e vai sobrar pra ele de novo? Será? Vamos ver. Agora não. Agora a bola chegou aqui. 3x1. Nossa senhora, não dá. Meu time tá muito mais fraco. O cara joga bem. Eu não tô vendo a cor da bola. Principalmente naquela ponta direita dele, que o meu lateral esquerdo ali não tá conseguindo, velho. Ele não chega numa. Tava 1x1, já tá 4x1. E agora acabei de passar errado. Não, mais um não. Meu Deus do céu. O time morreu. O time é fraco, mas tava ajeitadinho. 5x1. Tava 1x1. 11 minutinhos atrás, tava 1x1. Tá 5x1 agora, mano. Parece até mentira. Vamos, time. Vamos jogar. Olha aí, a bola sobra pra ele o tempo todo. Não precisa disso, jogo. Me ajuda. Isso. E agora? Pra parar o Vini Júnior. Quem que para? Quem que para? Boa. Hum, mais um. 6x1. 6x1. É. Terei que falar. O Abdi Pelé. O que é isso, mano? Olha isso. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali, cara? O que aconteceu ali? A bola... A bola vai sobrar pra ele ainda. Inacreditável, mano. Cara, inacreditável, velho. É, foi. Infelizmente, vocês... O nosso time tava muito mais fraco. O cara jogava bem também, né? Foi esse show de horror aí. Mas, cara, o desafio é bem da hora. Espero que vocês tenham curtido. Se querem mais, comenta aí. Tamo junto. E fui.